Em meio ao desejo de mais dois clubes brasileiros, Matias Vinha diz sim ao Flamengo e o Mengão espera nos próximos dias avançar na negociação com o jogador e com a Roma. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira, antivéspera de Natal e eu chego é claro como sempre com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo o clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito INSCREVA-SE é muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal, então se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito INSCREVA-SE se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês a começar sobre Thiago Alcântara ontem o jogador deu uma movimentada aí nas redes sociais, ele que deu uma entrevista e ele falou que passou a torcer para o Flamengo depois daquele gol do Pet, naquele jogo contra o Vasco e tal Thiago Alcântara é irmão do Rafinha Alcântara, ambos são filhos do Marzinho e se declarou ontem aí ao Flamengo obviamente quando um jogador deste tamanho, Thiago Alcântara não joga no Liverpool quando um jogador deste tamanho ele se declara ao Flamengo isso agita a torcida, deixa a torcida animada e ontem a galera ficou animada aí nas redes sociais fazendo uma campanha para que o Thiago Alcântara viesse para o Mengão tomara que venha né, vai ajudar bastante ali no meio campo bom, mudando de assunto o vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo, Gustavo de Oliveira fez uma visita técnica para conhecer melhor as instalações do estádio Amigão em Campina Grande, interior aí de João Pessoa né o negócio interior da Paraíba o negócio é o seguinte, o Flamengo vai fazer alguns jogos durante o campeonato carioca fora do Rio de Janeiro e o estádio do Amigão aí pode ser uma opção para o Flamengo o Flamengo tem um convite do estado da Paraíba para mandar um jogo em algum estádio aí e aí pode ser que aconteça alguma partida no estádio do Amigão em João Pessoa bom, mudar o assunto agora falar sobre a situação do Gabigol porque assim, até que enfim alguém do Flamengo falou alguma coisa Marcos Braz foi a público e colocou um ponto final nessa coisa do Corinthians querer o Gabigol e assim gente, eu acho vou falar uma coisa aqui, eu até falei sobre isso ontem dentro do Flamengo existem muitas pessoas que têm interesse mais interesse em atrapalhar do que ajudar prova disso é essa notícia que saiu do Gabigol essa semana eu falei ontem à tarde aqui eu falei, gente, eu não trouxe a informação porque de verdade, eu não acreditava que aqueles números ali eram verdade então eu não ia trazer a informação aqui eu olho a notícia consigo apurar às vezes alguma coisa e confirmar ou não essa do Gabigol eu não tinha conseguido apurar eu não tinha conseguido confirmar as pessoas que eu perguntei, ninguém sabia as pessoas falaram, não tô sabendo, não tô sabendo, não tô sabendo e eu comecei a achar estranho e aí, o que o Flamengo precisa começar a fazer e não é com o Gabigol é essa fábrica de querer desmoralizar os jogadores porque sai uma notícia daquela óbvio que a torcida inteira, ou grande parte dela se volta contra o cara e aí, tem que se tomar muito cuidado tem que se ter muito cuidado muito cuidado porque é impressionante a vontade que algumas pessoas têm de desmoralizar as outras de prejudicar as outras mas o Flamengo ontem colocou um ponto final aí nesse sonho do Corinthians porque com aqueles números que estavam lá com aqueles números lá, 53 milhões mais 2 milhões de salário mais camarote mais, mais, um monte de mais um monte de coisa com aqueles números lá o Gabigol iria pro Corinthians mas não vai esquece ontem o Marcos Braz ele deu uma entrevista e ele falou Gabigol não está à venda a gente conta com ele no ano que vem Gabigol tem mais um ano de contrato é um ativo do Flamengo é um ídolo do Flamengo e um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que ganhou mais títulos pelo clube o jogador interessa ao Flamengo interessa que ele esteja dentro do plantel do Flamengo se tem alguém conversando ou não isso não me importa o jogador tem uma multa recisória grande e o Flamengo tem que ser chamado na mesa para qualquer posicionamento estamos muito tranquilos em relação ao Gabriel temos o interesse que ele continue ponto final até que enfim até que enfim alguém falou alguma coisa porque o presidente do Corinthians ficava indo e indo nos lugares e a gente quer o Gabigol a gente vai sentar a gente vai conversar blefando cara blefando e enganando também o torcedor do Corinthians o cara ficava blefando e enganando o torcedor do Corinthians essa é a realidade com todo respeito essa é a realidade o cara sabia que o Flamengo não ia negociar o Gabigol o cara sabe ah mas aí ele falou não mas o Gabigol daqui a seis meses pode assinar um pré-contrato então daqui a seis meses você tenta assinar um pré-contrato com ele mas agora não vai o que eu falei eu volto a repetir o Gabigol só vai jogar no Corinthians se ele quiser jogar no Corinthians bom mudando de assunto aqui antes de falar do sim do Matias Vinha deixa eu falar agora sobre Dela Cruz que vai fazer hoje pelo River Plate o seu último jogo o jogo de despedida contra o Rosário Central o jogador foi relacionado vai jogar essa partida de hoje é o último jogo dele com a camisa do River logo depois ele vai pagar lá a multa recisória e vai sair do River há uma expectativa de que o Flamengo anuncie o Dela Cruz aí no Natal e aí já vai fazer um pacotão anunciando todo mundo tomara que chegue um acordo com o Léo Ortiz a situação do Léo Ortiz segue encaminhada não fechada está encaminhada precisa ainda resolver alguns pormenores tem a situação do Everton Ribeiro que o Flamengo ainda não conseguiu chegar a um acordo com o jogador há um ruído aí na comunicação naquela questão do tempo de contrato e tal vamos ver até onde isso vai e também existe a situação que envolve o o Matias Vinha e agora eu quero falar sobre isso a informação é a seguinte que o Vinha apesar de ter sondagens do Corinthians e do Bahia City ou Vinha quer vir para o Flamengo de todos esses três projetos o que mais agradou o jogador foi o projeto do Flamengo e assim o Flamengo tem o sinal verde também ou tem o sim do jogador e tem que negociar com a Roma porque a Roma pede pelo menos 10 milhões de euros é aquilo o Flamengo tem que chegar lá tem que negociar tem que conversar tem que bater um papo e aí conversa vai conversa vem é uma negociação o jogador não está sendo utilizado por ele o jogador está lá no Sassuolo e Sassuolo e assim é você chegar lá e conseguir negociar e contratar o jogador às vezes você contrata e você não pega ali 100% do atleta pega só um percentual enfim tem uma série de coisas que precisam ser feitas e uma série de coisas que precisam ser estudadas basta a gente esperar para ver como é que vai ficar toda essa situação falar agora de Guilherme Varela porque River Plate segundo a informação que foi na Argentina estaria com interesse na contratação do Varela além do River Plate o Penharol também está interessado no jogador já há algum tempo que o próprio presidente do Penharol falou que estava em contato com o atleta para ver se conseguia contratá-lo e tal aquela coisa toda por enquanto não chegou nada para o Flamengo acredito que se chegar alguma coisa o Flamengo deve negociar ou não depende do Tite o jogador é a gente esperar também para ver qual vai ser o futuro de Guilherme ou Varela lateral esquerda Ayrton Lucas começa agora essa questão do Vinha se vem ou se não vem vamos aguardar para ver e a lateral direita caso saia um dos três Matheusinho Wesley ou Varela o Flamengo também vai para o mercado para poder contratar beleza galera antes de terminar o vídeo hoje tem Fluminense na final do Mundial eu até fiz um vídeo ontem na rede social falando Guardiola pelo amor de Deus tem que ganhar do Fluminense tem que ganhar do Fluminense de qualquer jeito de qualquer de qualquer jeito Flamengo não pode nossa posso nem imaginar posso nem imaginar um negócio desse já fico até nervoso vou ficando por aqui você que não é inscrito no canal tem um botão aqui embaixo inscrito inscreva-se se inscreve no canal acione o sino da notificação deixa o teu like é importante demais para a gente que todo mundo deixe o like antes de sair do vídeo que todo mundo acione o sino da notificação que se inscreva no canal é muito importante muito obrigado por tudo valeu galera tamo junto vocês já sabem é nóis valeu galera tamo junto tchau 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 tchau